Meu amor, eu queria revelar Eu errei, mas pedi desculpas, eu queria Pois nem sempre te falei o que senti Do teu beijo aprisionei a voz Sinto falta do conforto de estar Só com você, meu amor Eu não pude revelar Que das rosas que eu achei você é a mais linda Quantas vezes você quis ouvir Dos meus sonhos e segredos compensar E agora que eu preciso conversar Só pra você Pois nem sempre te falei o que senti Do teu beijo aprisionei a voz Sinto falta do conforto de estar Só com você, meu amor Eu queria revelar Meu amor, eu queria revelar Meu amor, eu queria revelar Meu amor, eu queria revelar Eu queria revelar Eu queria revelar Legenda Adriana Zanotto